Olá, bom dia! Quem aí é fã de açaí? Há décadas, esse fruto brasileiro foi abraçado por uma onda saudável, impulsionada por esportistas e estudos sobre sua poderosa ação oxidante. Mas aí você me pergunta, o que o açaí tem a ver com Santa Catarina? É que por aqui há um movimento que vem crescendo e que envolve agrosaúde e cooperação, com meio ambiente, com a Mata Atlântica e com a agricultura familiar. Se historicamente o açaí da Amazônia é símbolo de subsistência, aqui no Sul, o açaí jussara é símbolo de resistência e sustentabilidade. Geladinho, nutritivo, o alimento ideal para dar aquele gás e se refrescar no verão. É ou não é irresistível? Sim, ele já é febre há mais de três décadas. E mesmo depois de tanto tempo, 95% de tudo que é consumido no planeta é produzido no Pará. Este aqui não é diferente, só que ele é servido no Sul do país, como se fosse um mix. Na Amazônia, ele é consumido fresco, com farinha, peixe e camarão. É a receita descoberta pelos índios há mais de mil anos, que faz sucesso no Norte, mas que para conquistar o paladar do planeta, precisou passar por esta repaginada. O resultado deu tão certo que a produção pulou de 120 mil toneladas no início dos anos 2000 para mais de um milhão atualmente. A popularização teve como protagonistas os lutadores Grace, com o sucesso do jiu-jitsu brasileiro. A dieta da família de patriarcas de origem paraense ganhou o lofote, que adivinha o que não podia faltar. Daí a ligação do fruto com a onda fitness e de vida saudável, que puxou uma legião de consumidores. Uma coisa é o açaí purinho ali, a polpa de açaí ou o açaí, se alguém conseguir ele, puro, beleza. Agora, se você vai num lugar e pede o açaí cheio de xarope de guaraná, de açúcar e bota mais não sei o que, aí já não vira mais açaí, né? Vira uma salada de outras coisas ali e aí acaba por elevar muito a quantidade calórica desse alimento e já não se torna tão interessante para uma alimentação saudável. Se não há dúvidas de que o fruto puro é mais benéfico, seria possível encontrá-lo aqui no Sul? Açaí fresco pra gente, só se for a Jussara. Estamos na divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje é um polo produtora dessa espécie-chave da Mata Atlântica. Essa palmeira linda não é a mesma do norte do país, mas oferece um fruto tão saboroso e nutritivo quanto o amazônico. É uma espécie típica do sub-bosque da Floresta Atlântica de Santa Catarina e apesar de ser vista nesta propriedade em abundância, é considerada uma espécie ameaçada de extinção. Seu Telmo, dono da propriedade, faz parte de uma geração que por muito tempo aprendeu a derrubá-la para a extração do palmito. Hoje, está muito mais feliz em mantê-la de pé, produzindo frutos. Porque a gente não vendia, né? A gente colhia e tinha que, às vezes, jogar fora, porque não tinha valor, né? Hoje, na feira, a gente fica até com vergonha. Na feira, está faltando, hoje já falta produto. E o preço lá em cima, a gente ganha um preço bom. Ele mantém 15 hectares de agrofloresta, consorciada com outras culturas, como é o caso da banana, e que garantem renda extra e mais qualidade de vida para a família. Comecei a plantar coisa para 10 anos. Porque a gente plantar o feijão em milho é para 90 dias, né? Porque eu fui o primeiro que plantei e o pessoal disse, mas sei lá, plantar assim para 10 anos, vai demorar muito, mas vem, hoje não termina mais, hoje a gente colhe direto. Essa mudança de comportamento e pensamento tem muito a ver com o movimento. Que vem crescendo no sul e sudeste do país e que envolve muitos apaixonados e defensores da Jussara. Márcio, proprietário de uma agroindústria em Praia Grande, é um deles. Há 7 anos atrás, quando a gente começou, tinha várias iniciativas de Jussara já, né? Mas hoje a gente vê que agora que os consumidores finais estão começando a entender, né? Agora que os lugares que a gente busca fazer parceria estão, ó, tem a Palmeira Jussara, é nossa, é nativa, é importante a gente estar consumindo e colocando ela na nossa alimentação diária, né? Como base desse alimento florestal. Qual o impacto positivo que eu estou gerando ao consumir esse alimento, né? Porque depois de todo o processo de despolpe, a semente sai intacta. Então as sementes, elas voltam, né? Para o bioma da Mata Atlântica. Eles não só plantam a palmeira, como incentivam outros a trilharem o mesmo caminho. A gente fomentava toda uma cadeia, né? De agricultores familiares em várias mesmas regiões, Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul. Então aí fica muito mais legal, é muito mais importante na ideia de movimento, né? De fortalecer toda essa base agroecológica, todo esse impacto positivo dentro da nossa Mata Atlântica e nosso alimento de base florestal, né? Que é a Jussara. Hoje, ele se divide entre a parte comercial da polpa grossa e pura do açaí Jussara e o trabalho de desbravar propriedades, espalhar sementes e ensinar a plantar e colher o fruto. Então aqui encaixa na palmeira, né? Ela abraça a palmeira. Agarrou aqui, ela encaixou na bainha. A mão de força vai te dar esse controle também, a força, né? Pra estar executando a saconeta. Tu aumenta o braço, né? E é isso. Vem aqui, tirou. Achei na mão. É, por aqui nada de escalar a palmeira. Este equipamento garante acesso rápido e segura ao cacho. Márcio é um entusiasta. Empresta e até consegue desconto pro produtor que deseja comprar. Uma troca valiosa, onde lhe garante o fruto para abastecer seu negócio, contribui com o aumento de renda das propriedades e coopera com o meio ambiente. Eu vejo o real valor de estar levando esse alimento da floresta para os consumidores finais, para as pessoas que estão lá se alimentando de algo puro, de algo verdadeiro. E estar aqui dentro da floresta, se inspirando, plantando mais agrofloresta, trazendo milhões de sementes de novo para o nosso bioma da Mata Atlântica, mantendo o Jussara em pé, é o que faz sentido na minha vida. Eu já falei que a Jussara centraliza o movimento de união e cooperação. São inúmeras práticas que vêm sendo semeadas e que já vêm rendendo bons frutos. O que a gente vai ver agora é o resultado do trabalho e paixão de uma rede de pessoas motivadas a desenvolver práticas mais sustentáveis com equilíbrio socioeconômico. Selecionar, bater para despoupar, envazar e selar. Parece simples, mas este é um trabalho que envolve, além de capricho, muitos outros valores para este casal, sócios do Márcio na agroindústria em Praia Grande. Eles acompanham o projeto desde o início, mas entraram de cabeça na sociedade quando a Jussara mostrou todo o seu potencial. Para mim, a motivação maior é a questão, claro, além de conciliar a questão da renda, porque a agroindústria vai proporcionar uma renda, você está conciliando com isso, com que pessoas envolvidas no processo, desde o processamento aqui, que envolve nós, envolve mais duas, três famílias, que trabalham ali, envolve no comércio e envolve os produtores que nos fornecem os frutos, que trazem os frutos para a gente processar. Além de empregar outras famílias, eles realizam aqui o desejo da própria família. Na verdade, eu tinha um sonho de trabalhar com algo que fosse um alimento maravilhoso para as pessoas, que não agredisse o meio ambiente. E aí eu vi na Jussara essa oportunidade de algo que seja harmônico. Harmonia proporcionada pelo consumo sustentável, possível através da devolução de sementes para a mata. Aqui nesse estágio que ela está, de uma despolpa que foi recente, ela já está num ponto legal para a gente levar para os tubetinhos, para começar a estar desenvolvendo as mudas da Jussara. Então, cada sementinha dessa é uma nova Jussara que vai voltar para a nossa Mata Atlântica. Então, a gente tem um cálculo que a cada pacotinho de Jussara são 180 sementes, então ali a gente consegue gerar esse impacto positivo dentro do bioma da Mata Atlântica, envolvendo a comunidade, envolvendo agricultores familiares, envolvendo viveiros parceiros. Um trabalho semelhante, mas com proposta diferente, é deste outro grupo de agrônomos que encontramos no sul da ilha de Florianópolis. Eles também querem repovoar a floresta de Jussaras, mas a proposta é oferecer as mudas via crédito de carbono. Eu, através do crédito de carbono, a gente incentiva o plantio de mudas de Jussara nos nossos agricultores parceiros. Então, a gente pega o crédito, esse crédito traz o dinheiro para a gente comprar a muda, para a gente fazer o serviço de botar ela em solo. E depois, em cerca dos 10 anos que leva para a Jussara começar a produção dos frutos, eu entro com a compra desse fruto. Então, eu dou a viabilidade econômica para a manutenção daquela planta dentro do ambiente onde ela foi inserida. Um estímulo para manter a Jussara em pé até eles começarem a comprar o fruto que tanto precisam para manter a agroindústria funcionando. Atualmente, eles também oferecem a polpa grossa pura, mas vêm apostando no sucesso a de uma outra receita. Um sorbê sem nenhum aditivo químico ou conservantes. A gente vem numa pegada de ser minimalista, não trabalhar com xarope também, trabalhar com espessantes naturais. No nosso caso, a gente usa o açaí Jussara, banana. A gente tem com ou sem açúcar também. E sem açúcar é um desafio, porque é mais difícil de produzir e ter uma estrutura. Mas a gente usa os espessantes naturais, que são biomassa de banana verde, chia e goma guar, que é uma semente de uma planta. O resultado é surpreendentemente saboroso e refrescante. O objetivo principal, além de consumir Jussara, é que outras pessoas também possam ter essa experiência, né? De ter um produto local produzido aqui em Santa Catarina, com açaí catarinense. Deixar essa renda para os agricultores daqui, favorecer o comércio local e ter mais saúde também, se alimentar com qualidade, encontrar produtos saudáveis, né? Multiplicar a Jussara e ter uma alimentação mais nutritiva. Aos poucos, esse movimento vem ganhando cada vez mais parceiros. E tem até restaurante aqui da capital, que já comprou essa ideia. O negócio do Rodrigo nasceu com esse propósito de cozinha coletiva, afetiva e natural. O açaí, para a gente, tem um significado e uma sinergia muito grande aqui na casa. A gente fala muito em saúde. O açaí vem de uma forma mais pura possível, dentro de um ciclo de pessoas, de uma agroindústria familiar, então isso a gente valoriza muito. Ainda bem que a gente conseguiu se posicionar e as pessoas acreditarem nisso também. Hoje, muitos dos nossos clientes vêm aqui atrás dessa experiência. Açaí local, Jussara, sem açúcar, sem conservante. Uma opção salgada com frutos já está sendo planejada. Mas até lá, quem faz sucesso é o suco da casa, considerado por muitos o melhor suco do mundo. E será que tem como ficar ruim limão galego com caldo de cana e açaí Jussara? Longe de mim querer discordar de um título como este, depois de experimentá-lo. As histórias inspiradoras da Jussara não se limitam à do seu Telmo, que chegou a criar uma cooperativa de pequenos produtores. A do Márcio, da Vanderleia, do Arthur e Luízes, que deram um sentido à vida acreditando num propósito e uma missão. Inclui sonhos como o do Jânio, que vamos conhecer agora, e de muito trabalho, pesquisa e cooperação. Nosso destino hoje é São Pedro de Alcântara, a mais antiga colônia alemã fundada em Santa Catarina. Um município pequeno que conserva características de cidade rural. Nós viemos conhecer a propriedade do Jânio, um verdadeiro multiplicador de palmeiras de Jussara. E quem vai contar essa história pra gente é ele mesmo. Olá, como vai? Tudo bem? Ele herdou do avô a terra e a paixão pela palmeira. Ele me conta que a propriedade hoje vive um período de transição e está substituindo grande parte do que tinha por Jussaras. Eu comecei de verdade com esse projeto em 2018, fazendo as mudas e começando um plantio que eu tomei a decisão que eu iria plantar o terreno todo, todo o terreno que estava em aberto, sem mata, que são 10 hectares. Aliás, 15 hectares que vai caber 10 mil peixes. O objetivo é montar no futuro uma unidade própria de beneficiamento com cerca de 90 toneladas do fruto ao ano. Até lá, o jeito é ir plantando. Mas para ele não serve qualquer uma, não. Naturalmente, ele vem fazendo uma espécie de seleção genética. Já são 6 mil mudas de Jussara em diferentes idades e tamanhos. Algumas serão doadas e as melhores replantadas. sementes de plantas mais robustas, mais baixas e bem produtivas. Então, ela vai produzir com menos tempo de campo. Essa aqui, mais ou menos, quantos anos? Essa aqui deve estar com 5 anos. 5 anos e ela já vai produzir ainda com fruto baixo. Com fruto baixo. Facilita, né? Facilita muito no manuseio. Você não precisa de escada, você não precisa de equipamento nenhum para colheita. Então, é tudo de bom ano. Não está dentro de seus planos ter uma monocultura de Jussaras. Por isso, vem produzindo inúmeras plantas frutíferas, com foco na banana e novas tentativas com o café. Tudo apoiado e acompanhado por este pesquisador da IPAGRE, que lidera pesquisas com a Jussara em cultivos agroflorestais. A palmeira Jussara, em plantios puros, assim, onde só tem palmeira Jussara, ela produz também, mas não tanto quanto no ambiente diversificado. Isso por vários motivos. Desde a questão do plantio dela, que ela precisa de uma sombra inicial para ser plantada. E no caso, você tem essa sombra propiciada pelas bananeiras, por exemplo, ou por outras espécies, por outros cultivos que você possa ter no início. E também, por uma questão de fitossanidade. Quando você tem um ambiente mais diversificado, você tem um controle de pragas melhor, você tem uma polinização mais eficiente das flores que vão dali, vão gerar os frutos. Então, todas essas questões ecológicas influenciam na produtividade final do Jussara. Esse é um dos sonhos que eu tenho, é um dos projetos que eu tenho de incentivar, principalmente a agricultura familiar aqui da região. É trazer eles aqui para ver o que a gente está fazendo e tentar multiplicar isso. É ser um exemplo de sucesso aqui para eles terem vontade de fazer também, né? E quem não quer ter sucesso e... Saúde! Desde os anos 2000, estudos comprovam o poder antioxidante da fruta de cor roxa. Além de doses altas de ferro, potássio e vitaminas, o açaí é rico em antocianinas. O grupo de estudos em nutrição e estresse oxidativo da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela professora Patrícia, analisou não só as propriedades do açaí, mas a semelhança dele com o fruto da Jussara. Já foram três mestrados e três autorados com esse tema. Em termos de atividade física, aumentou o desempenho dos ciclistas, por exemplo. Em termos de pessoas que a gente estudou pessoas saudáveis em 30 dias, ele foi possível aumentar até 11% o HDL. Isso é um grande resultado. E observamos vários marcadores antioxidantes, aumento desses marcadores antioxidantes, tanto no Jussara quanto no açaí. E se deu certo em pessoas saudáveis, o próximo desafio é testar em mulheres que passaram por tratamento contra o câncer de mama. Tem uma hipótese de que isso pode melhorar tanto na diminuição da volta da doença, que é a recidiva, como no aumento da sobrevida dessas mulheres, né? E então diminuição da mortalidade. Mas tem mais gente rindo à toa neste campus. A novidade é do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos, com tradição reconhecida nacionalmente na produção de máquinas. Como é o caso dessa espécie de secador, criado especialmente para desidratar a polpa de açaí. Depois de moída, se transforma num pó, num açaí em pó. Esse açaí em pó mantém 85% das antocianinas, que são compostos antioxidantes, que fazem muito bem para a saúde. E com a adição de água, nós restituímos, nós voltamos à polpa original, com muito poucas modificações. O mais interessante é que, inicialmente, o objetivo é beneficiar comunidades ribeirinhas do norte do país, berço do açaí. Quem identificou a oportunidade e fez a ligação foram servidores públicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E eles nos colocaram o desafio. Vocês têm condição de desenvolver um equipamento em escala, para pequena escala de produção que possa ser colocado na Amazônia? E nós aceitamos o desafio. A vantagem principal é a redução de até um sexto do volume e peso do produto. Quando a polpa é transportada, a polpa tem que ser transportada congelada. E a logística no norte não permite que você transporte polpa congelada de todas as regiões da Amazônia. É possível a partir de Belém, de Manaus, principalmente de Belém. Mas do interior isso não é possível. E desidratando e embalando adequadamente, nós resolvemos o problema logístico. Não é para fazer processamento artesanal, é para fazer processamento industrial em pequena escala, onde o produto vai ser seguro para consumo. A outra boa notícia é que o resultado de lá pode e deve ser replicado. Ele pode sim, ele vai secar a Jussara aqui em Santa Catarina. É a contribuição do serviço público, é a contribuição da universidade pública na produção de conhecimento, que se transforma em tecnologia e se transforma em melhoria de vida dos povos, da floresta, para a agricultura familiar, para a pequena produção. Esse é o nosso objetivo principal. Olá, pessoal. Agro, saúde, empreendedorismo e uma coisa fascinante brasileira. O açaí. Açaí tem tudo para se transformar numa marca representativa de saúde do Brasil. E neste programa de hoje, nós temos aqui o açaí, tem aquele lá do Pará e tem esse da Mata Atlântica de Santa Catarina, a Palmeira Jussara. E que trabalho sensacional da Ipagre, que trabalho maravilhoso de seleção genética, de melhoramento, de produtores, de agroindustrialização e de formas de preparar isto que é um prato de saúde perfeita, que até o Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu campeão brasileiro, o inventou, o adotou. Portanto, saúde, açaí, marcas e nomes representativas de agro, saúde, cooperação e muito empreendedorismo da genética, Mata Atlântica, trazendo aqui um produto e pessoas extraordinárias. Sucesso, açaí, Jussara, Santa Catarina. Adorei tingir a mão e o coração de açaí Jussara. No nosso portal, indemais, barra agro, você pode rever essa reportagem e muito em breve podcast sobre o assunto. Domingo que vem é a vez do tomate, viu? Te espero, uma boa semana pra você.